Bom dia pra você que tá com a gente, amigos da Gol TV, tá tudo bem, tá tudo tranquilo? Estamos aqui ainda no Maracanã, bom dia pra você que tá acompanhando esse vídeo, mas estamos aqui no Maracanã, né, na noite desse domingo, derrota do Tricolor Baiano para a equipe do Fluminense, um jogo que eu achei que o Bahia tava muito abaixo da expectativa. Eu admito pra você, Léo, que quando eu vi a escalação eu fiquei empolgado, falei, pô, Rogério veio com força máxima, né? E se o Áries não for escalado de início é porque a fisiologia, né, no departamento médico, alguém falou, é bom poupar ele um pouco porque ele já tá fadigado, veio de uma Copa América, mas um Bahia que simplesmente não entrou em campo, e na minha opinião, ou não sei a tua opinião, em nenhum momento conseguiu jogar de igual pra igual com o Fluminense, Léo. É, foi um jogo, Jonas, eu até no primeiro tempo achei o jogo bem disputado, né, eu achei o Bahia sem bola, marcando muito, poderia ter criado um pouco mais, concordo com você, teve uma chance com o Lute, eu acho que mudaria muito ali aquele, o jogo, né, é uma oportunidade que não pode ser perdida, Jonas, ainda mais num jogo tão grande, Fluminense que vinha de cinco jogos, desses cinco jogos, quatro vitórias e um empate, vem subindo na tabela de classificação, né, e mais de 50 mil torcedores do Maracanã. Então, foi um Bahia que teve uma grande oportunidade, né, o Lute desperdiçou, e depois dessa oportunidade desperdiçada, né, o Fluminense começou melhor, o Bahia até no meu entendimento, depois do sexto minuto até o décimo segundo ali, conseguiu jogar, conseguiu, tentou pressionar, finalizou, né, agora, é um Bahia longe daquilo que nós já vimos, da melhor versão, até mesmo aqui no Maracanã, contra o Flamengo, estabeleceu o seu jogo fortemente, faltando a contundência, né, faltando um pouco mais de letalidade, muito bem contra o Botafogo, em alguns momentos da partida do meio de semana pela Copa do Brasil, enfim, mas eu até, eu achei o Bahia competitivo, me agradou muito mais essa questão do 4-3-3, né, eu acho que poderia no primeiro tempo ter a vida, aquela troca, não necessariamente ir para o segundo tempo. Então você gostou do primeiro tempo do Bahia? Eu gostei, eu gostei, eu acho que o Bahia competiu, né, longe da melhor versão do Bahia, mas eu acho que o Bahia competiu, né, e se não fosse, aí não quero colocar a culpa no Lúcio, mas se o Lúcio não perde aquele gol que o atacante não pode perder, ele o goleiro, né, eu acho que condicionaria o Fluminense a ter uma postura diferente e, da minha maneira, até ajudaria o Bahia no meu entendimento. E tu acha que foi o que aquele lance ali, foi ritmo de jogo, é porque o torcedor, ele está carente de um camisa 9, um cara que faça gols, mas a gente estudando a carreira do Lúcio, ele nunca foi um 9 autêntico, então assim, ele nunca foi um cara para jogar de costa para defesa, né, E hoje, na minha humilde opinião, o Rogério errou quando coloca ele para jogar como deveria estar jogando o Oscar, Estupiã, fazendo pivô e jogando ele de frente e um pouco mais. Por que ele não coloca o Everaldo para jogar na dele de 9 e coloca o Lúcio para jogar na dele um pouco mais aberto, como um segundo atacante? O Lúcio, e eu concordo contigo perfeitamente, né, é um Lúcio Gonzalez, Lúcio Rodrigues, se sente melhor, muito mais para o lado direito, ele até flutua como falso 9, mas ele não tem esse caguete, né, essa coisa de jogar de costa, de proteger, de usar o corpo, ele é muito mais na velocidade, se você percebe no primeiro tempo, geralmente ele sempre se coloca de lado para quê? Para receber essa bola em movimento, né, é um movimento de você dar, né, não de você chegar de costa e tentar proteger o zagueiro, né, ele sempre tenta buscar essa bola de lado. Pô, perfeito, Léo, toda a movimentação corporal dele já é para girar e tentar sair jogando. É isso, né, é esse trabalho que você recebe, você dá o espaço para receber a bola, né, quando você é um atacante mais pesado, o que ele faz? Ele se antecipa, né, ele vem fazer a proteção, fazer a parede, fazer o apoio para ter o apoio frontal, o Lúcio já não é esse jogador, e você percebe que na segunda etapa ele se sente mais confortável quando ele dá o passo para fora, né, e aí o Everaldo dá o passo para dentro, já poderia, no primeiro tempo, ter acontecido isso, troca, não encaixou o Everaldo pelos lados, traz o Everaldo para dentro, leva o Lúcio para o lado, não precisava ir para o intervalo, olha, dentro de campo, não encaixou, desencaixa, até para que realmente o jogo mudasse de forma favorável para o Bahia. Não foi isso que aconteceu, mas no entendimento até achei, gostei do primeiro tempo, foi um jogo muito igual, as duas equipes sem bola, né, principalmente no momento defensivo, fechavam muito, não dava espaço entre linhas, tanto para o Fluminense e principalmente para o Bahia. O jogo foi muito disputado, no meu entendimento, agora falta contundência, falta letalidade, volta a dizer, não pode, não estou colocando a culpa no Lúcio, mas não pode um atacante, na cara do Fábio, ele e o goleiro, perder uma oportunidade como foi perdido no primeiro tempo, a gente vai chegar no segundo e vai pontuar também bastante isso, né. Sabe qual foi o diferencial para mim dessa partida? Foi o lado esquerdo do Bahia e o lado direito do Fluminense, que o Arias fez hoje com o Iago Bordutti, acabou. O lado esquerdo, o lado direito do Bahia, aliás, o lado direito do Fluminense com o Arias, né, destruiu o Iago Bordutti, que ficou perdido em campo hoje completamente. O primeiro gol que foi anulado saiu por ali, né, um cruzamento na Arias, e o gol efetivamente de cabeça saiu por ali também. Então é o Iago Bordutti que foi contratado na outra janela, foi aguardado até essa janela, chegou, já está jogando como titular, o Juba vinha jogando bem, mas hoje não fez uma boa partida, até porque o Arias estava num dia iluminado, caiu ali por aquele lado, foi o diferencial, aquele lado direito do Fluminense e o lado esquerdo do Bahia, né. Eu concordo com você e você mais uma vez fez cirúrgico, né. O gol ele começa no Arias, que segura muito bem pelo lado direito, né. E aí prende, passa o Samuel Xavier e ele solta, dá aquela pifada, o penúltimo passo, o Samuel Xavier de forma inteligente cruza e o Caô Elias, né, crava, né, coloca como mando o figurino, testa na bola, né. Vamos até chegar no... É bom jogador esse moleque, né. Muito bom jogador, já tinha feito um gol, muita movimentação, não é aquele nove, né, como o Everaldo, mas se movimenta muito bem ali como um homem mais avançado. Enfim, e aí de certa maneira concordo com você. Destacar também pelo lado do Fluminense o Serna, pelo lado esquerdo, muito bom jogador, um achado aí do Fluminense, jogador inteligente, né, que consegue dar velocidade, consegue tomar boas decisões no último terço, perto da área do Bahia, no caso hoje, do adversário, né. Enfim, mas de fato os dois lados, tanto o esquerdo como o direito do Arias, é metade desse Fluminense, né. Eu acho que a crescida do Fluminense, ela tá muito relacionada à volta do Arias da Copa América e a chegada desse Thiago Silva, né, que coordena todo o sistema defensivo, né, e a mudança de postura, principalmente na chegada do Mano, em relação ao que se tinha com o Fernando Diniz. Deixa eu te perguntar, a torcida do Bahia tá por conta aí com o Rogério Senna, tá pegando no pé do Rogério Senna, e parte da torcida gostaria de uma mudança. Na saída do jogo, o Everton Ribeiro falou as seguintes palavras, foi trazido aqui pelo professor Marcelo Buarque durante o pós-jogo. Nós precisamos mudar os nossos conceitos. Então, o Everton Ribeiro, dentro do campo, já detectou que tem algum conceito que tá sendo implementado que não tá rendendo, que não tá dando certo. Acha efetivamente que chegou a hora do Rogério Senna mudar os conceitos? E a pergunta que eu te faço, que a torcida quer saber, acha que o Rogério Senna ainda tem margem pra melhora, ou tu acha que o treinador já chegou no limite intelectual e futebolístico dele? Eu acho que você sempre tem margem pra melhora, né, o treinador, o atleta, agora cabe ao próprio Rogério e os atletas detectarem, fazerem uma auto-crítica, né, entender o que eu penso como ideia está funcionando, os meus conceitos estão sendo encaixados, estão sendo absorvidos pelos meus jogadores, né, não estão, mudar a forma. Até porque não dá pra você ficar insistindo em uma coisa que tá dando errado. Você insiste, você segue naquilo que tá dando certo, né, como qualquer ser humano, acho que o Rogério também tem que ter esse entendimento. Até porque é um Bahia hoje alvo. Pela agressividade que teve no mercado, é um Bahia alvo, né, então o adversário destrincha muito mais, analisa muito mais, se prepara muito mais pra enfrentar esse Bahia. Então tá na hora, sim, né, do próprio Rogério rever ideias, rever conceitos e até mesmo rever um time titular diferente, né, ele ficou muito preso ao 4-4-2, essa questão do meio campo muito forte, tudo bem, eu entendo, só que a partir do momento que não entra, tem que mudar. E o elenco do Bahia te oferece essa possibilidade realmente de mudar. E hoje, eu vou ser bem sincero, eu acho até o que o Rogério fez, tudo aquilo que tinha, né, as suas mãos em termos de banco pra mudar. Eu coloco muito essa questão hoje, não estou colocando a culpa no Lúcio Rodrigues, mas ele não pode perder um gol no primeiro tempo e no segundo aquele gol de cabeça, Jonas. Era um gol feito ali, né, ele faz o movimento totalmente errado, testa na bola, corre pro abraço, como fez o Cão Elias no gol do Fluminense. Ele entra de lado pra bola e aí é o Rogério Senne, não estou aqui, né, querendo ser o protetor do Rogério Senne, tem os seus defeitos, deixa muito claro que precisa evoluir pra levar esse Bahia a um próximo estágio, mas ele não entra pra fazer o gol. O próprio Biel também recebe uma bola e finaliza de perna esquerda errado, enfim, hoje foi até o final, né, o Rogério Senne eu acho que deixou até pra, né, pra ele não contestar, ele não chegar na zona mista e falar que está jogando pouco, enfim. Então eu acho que, no meu entendimento, né, o Rogério precisa melhorar sim, mas hoje, falando especificamente hoje, ele fez tudo aquilo que podia. Ele não entra pra finalizar no caso do Lúcio no primeiro tempo, ele não entra pra finalizar no lance do Lúcio no segundo tempo, que era um gol feito. Ele não entra pra finalizar no lance do Biel, que domina de perna esquerda, isola a bola por cima do gol do Fábio. E tu não acha que apesar desses gols perdidos, ainda é um Bahia que toca muito pro lado? Sim, eu acho que aí é questão, né, de rever, né, jogar um jogo mais rápido. Se você perceber o Fluminense de hoje em relação do Diniz, é um Fluminense muito mais vertical. Não toca tanto a bola, até às vezes, né, gosta de ter a bola de forma bem mais rápida, trabalha, né, essa saída equilibrada, essa saída apoiada, que todos os clubes trabalham, mas verticaliza muito o ataque, busca sempre o gol, sempre trabalha muito rápido pelos lados, pra chegar de forma veloz ao gol do adversário. Muito diferente da equipe do Diniz, sempre superioridade numérica, começava de um lado, terminava de um lado, hoje é um Fluminense que inicia do lado direito, termina do lado esquerdo e vice-versa. O Bahia também pode ter isso, ter um time de posse de bola, mas também de transição. Não só chegar de forma apoiada, mas de forma mais rápida, vertical e contundente, como o Fluminense tá fazendo hoje. O Bahia, no meu entendimento, tem até mais peças de qualidade pra fazer essa composição. Time de posse e time mais veloz, time mais vertical, time mais contundente. É isso, o Bahia precisa mudar, né, Léo? O Bahia precisa evoluir, ele precisa mudar e falar em mudança. A mudança que foi feita na equipe do Fluminense, chegada do técnico Mano Menezes e a chegada do Thiago Silva, duas peças. Olha como mudou completamente a postura do Fluminense, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro e agora é o quinto, quarto, quinto jogo... É o sexto jogo, a quinta vitória do Fluminense com um empate. Então, nos últimos 18 pontos, o Fluminense ganhou 16. Então, assim, a mudança de postura... E o Mano Menezes, ele chega pra fazer a ruptura total do jogo do Diniz. O próprio Mário Bittencourt dá essa carta branca pra mudar conceitos, ideias e nomes. E é isso que o próprio Mano faz. Hoje é um time muito mais rápido, é um time muito mais vertical. Lembrando, a volta do Arias também ajudou bastante. A chegada do próprio Thiago Silva também ajudou bastante. E o Serna foi um achado. É muito bom jogador, dando muito mais velocidade do lado esquerdo, dando realmente, no último terço, sempre boas jogadas, sempre toma boas decisões. Se vai permanecer assim, só o tempo vai dizer. Mas é um jogador que, com pouco tempo de Fluminense, já tem um impacto muito positivo, fazendo com que o Fluminense, nos últimos seis jogos, conquistou cinco vitórias e um empate, somando 20 pontos. Não saiu por conta de resultados dessa rodada, mas já poderia, hoje mesmo, estar fora da zona do rebaixamento. Quem diria, né? É isso. E o Bahia, que estava no alto aí da tabela, vai caindo cada vez mais. Agora é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro. Tem um jogo complicado contra o Botafogo no meio de semana na Arena Fonte Nova. E no outro final de semana só tem um Bavi. É uma semana decisiva que você acha que pode colocar em risco a permanência do Rogério Senna no comando técnico do Bahia? Ah, sem sombra de dúvida. Até pelas peças que o Rogério tem, pela exigência que o torcedor do Bahia vem tendo com esse elenco, que de fato tem que ter, até porque o Bahia tem um grande elenco, o Rogério tem que entender e mexer bem essas peças. É uma semana que pode, sim. Ah, vocês estão buscando a demissão do Rogério. Não, é o futebol brasileiro é assim. Até pelo alto investimento, até pelo material humano que o Rogério tem à sua disposição, e pela exigência que o torcedor do Bahia, no meu entendimento, de forma acertada, tem sobre esse elenco. Então é uma semana realmente bem complicada que pode levar o Rogério novamente ao céu ou de fato colocar o Rogério no inferno e quem sabe até mesmo a troca, né? É isso. Você que está com a gente, deixa o like aqui na Gol TV. É importante para a gente, importante muito para a gente, para caramba. Logo mais, uma hora da tarde, o Léo Andrade vai estar ao vivo aqui. Oito e meia da manhã, todos os dias tem vídeo aqui no nosso canal. Tem transmissões, coberturas esportivas. Mas, enfim, Jonas Estelmo, Léo Andrade, toda a equipe da Gol TV, trazendo o melhor do futebol para você. Vamos para casa, vamos descansar, porque a semana é longa, né, Léo? Bom dia, boa semana a todos. E lembrando, né, não deixe de se inscrever, ativar a notificação do sino para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe, deixa o like do nosso vídeo, é muito importante. Até a próxima. Valeu, meus amigos, um bom dia para você. Abraço.